Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tô bem na parada, ninguém consegue entender E chego na balada, todos param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Eu sempre tenho aquela Pessoa especial que ficar na dela Sabe o seu potencial que mexe comigo Isso é um perigo, logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais eu suportar Mas pra gente se encontrar e quem pode saber Já pensei e sei o que devo fazer O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não tô bem na parada, ninguém consegue entender E chego na balada, todos param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso botar tudo pra perder Eu sempre tenho aquela Eu sou a especial que fica na dela Sabe o seu potencial que mexe comigo Isso é um perigo, logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto pego, mas eu sou por cá Como a gente se encontra, ninguém pode saber Já pensei e sei o que devo fazer O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê A gente foge, 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 foge A gente foge, 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 foge A gente foge, foge, foge O jeito é dar uma fugidinha com você